E agora é a vez da cultura popular com o Cílio Ferraz. Uma das mais importantes tradições da nossa região durante a Semana Santa é a paçoca de amendoim feita no pilão. Encontramos ainda em Taubaté uma senhora que faz conforme essa tradição. Para aprender como se faz uma deliciosa paçoca, nós viemos até aqui na casa da dona Tereza para descobrir. Dona Tereza, quais são os segredos que a senhora pode passar para a gente para se fazer uma boa paçoca? Para fazer uma boa paçoca é preciso 250 gramas de amendoim, 250 gramas de farinha de milho, 250 gramas de farinha de mandioca, 250 gramas de açúcar cristal e uma pitadinha de sal. Ó, eu também faço a receita da paçoca com a rapadura, porque tem gente que gosta de paçoca com rapadura. E agora tem outro que gosta com açúcar. Então eu vou fazer dos dois, que é para você aprender das duas paçoca, tá bom? E para fazer essa paçoca, como é que é? Olha, tem que primeiro pôr o amendoim na panela de ferro, pôr no fogo e ficar mexendo, até ele ficar cheirando gostoso. Aí quando começar a cheirar gostoso, você pega um carocinho, põe na mão, esfrega assim. Se ele sair a casca e tiver curadinho, aí ele está no ponto. Daí quando estiver, assim, no ponto, a gente tira, pega a peneira, põe o amendoim na peneira, esparrama ele, né? Aí faz isso com a mão, ele sai a casca todinha. Aí a gente vai abanar ele com ela na parte, sair a casca, né? Nona Tereza, agora chegou a hora que é de moer o amendoim. E a senhora, pelo jeito, é daquelas que não perdeu a tradição. Ah, é, minha filha, a paçoca, nossa, na tradição minha, tem que ser moída no pilão mesmo, certo? Agora eu ponho um pouco de farinha de milho. Agora a farinha de mandioca, um pouquinho. Mas por que a senhora só pôs um pouquinho aqui no pilão? Eu ponho um pouquinho de cada coisa e vou socando. E depois tiro e vou coar um pouquinho, porque se pôr de uma vez, ele cai tudo, ele voa tudo para fora do pilão, certo? Por isso que eu pôr um pouquinho de cada coisa devagarinho. Agora é só continuar socando. Eu ponho um pouquinho de cada coisa e vou coar um pouquinho de cada coisa. Essa paçoca já está pronta. E agora a de rapadura, como é que é? Agora a de rapadura, tem que pegar essa rapadura aqui, partir no meio e raspar com a faca. Daí faz a mesma coisa. Só o rosto que fica um pouquinho diferente. E a cor também fica um pouquinho diferente com a da rapadura. Dona Tereza, as duas paçoca já estão prontas, mas a senhora podia falar qual que é melhor? Para mim as duas é igual, porque uma hora eu faço com açúcar, outra hora eu faço com rapadura, porque a gente faz a paçoca com aquilo que tem na hora. E eu gosto das duas. Muita gente também gosta das duas. E quem não tem pilão em casa, Dona Tereza, como é que faz a paçoca? Ah, faz na máquina de morrer carne. Dá mais trabalho, porque demora a passar, porque ela forma uma pasta. Custa passar, mas faz também. Só que no pilão é muito mais fácil, eu prefiro o pilão. E a paçoca eu posso comer com o quê? Ó, você pode tomar café e comer paçoca. Ou então você pode comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca depois do almoço, como sobremesa. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca, porque a gente usa comer banana com paçoca. A gente usa comer banana com paçoca. O que é isso?